Música As equipes paulistas ainda disputaram o campeonato paulista, estão em atividade, mas o Flamengo praticamente está envoltando agora, estão enfrentando os grandes adversários a partir de a crença Ed, Tolleman, Tolleman, Goal! Boa! Série 3 do Paulistano pela primeira vez na frente do Placano, recebe avança do antireita, descone o atalho com a pressividade, conexão com o Paulistano Música 40,9% na bola de 3 O Solano é um gênero, recebeu o que ele tinha Trabalho de bola da equipe do Paulistano, Solano no passe, goleman O cara marcação e bota lá dentro 28 do Paulistano, 27 do Brasília Bem espaçado o time do Brasília nesse momento De longe, lá dentro Dominique, goleman Puxa o contratado com muita rapidez Goleman sozinho Vem pro Arremenso, vem lá pra 3 A bola chegando nas mãos do Mike, tá pedindo fora o Paulistano Acelerou, pregou, retornou, veio o tiro, ela toca no ar, o Choroi caiu Vem a velocidade, ó Iago Coleman pra 3 Alto Ele tá demais Ele tá demais, ele tá demais O Solano tentou posse de bola, olha que coisa incrível o que acontece É na casa Sobrando de presente pro Coleman Tentou de 3 Espetacular Olha o bora de bola Aqui do Paulistano de Kembe É de Coleman pra 3 Cidadinho O Agora a movimentação do Coleman O garrafo do Mike Busca também ser uma alternativa O Paulistano é acionado mesmo com o protesto Dominique Coleman Caralho a marcação Guelves Solano Desubar Coleman Que bola Tem pra 3 pontos Dominique Coleman Olha o Dudu aí Duol Mais uma bola de 3 Trazendo seus Novamente pro jogo E agora a devolução do Coleman Você só vê no da zone Ed Solano Coleman Condomínio contra o Zach Renn Vai no Solano Coleman Outro norte-americano mesmo contestado Diretaço Colô Ele deixa a bola pro Ruivo Ruivo acelera Entrega do outro lado Colomín de corredor Feito em um giro lá de fora pra 3 E aí o Iaco com a bola Colomão lá dentro Exclusivo pra você com o Moji, com o Franca, com o Flamengo em 4 Gabi Solana, ex-opressa, Vamiric e Conor, pra 13 Pela bola, Colomão Novidade na equipe do Moji O Colina, só que o Dominic Culleman não quis nem saber Colomão, Colomão pra 3 Apertido, pressão contra toda de Moji Vitão Dominic Culleman Pra 3 Esse Anderson é uma equipe muito forte, principalmente no Linneu de Moura Olha o Iaco Colomão pra 3 É a solidariedade do time, né? Só com ela Iaco, bota a velocidade, tem que estrear sopa listando Colomão pra 3 Pontos Esse aí jogou demais, hein, Bruno? Colomão O Bulga analisando, a Giovanna Terezinho trazendo em números pra você esse duelo Colomão na zona maior, tá lá dentro Dominic Culleman Lucas já falou, né, recorde dele em pontuação É, meu senhor Falta o Aleman, apareceu, hein? Sprite bateu na mesa aqui Tudo certo com ele Que pancada, hein? Colomão pra 3 Caga a bola dele O Ed, infiltrou, tá marcado, voltou pro Colomão Vai pro fundo da quadra lá do limite Ele bota lá dentro Defensivo Pega essa bola, paulistano Que drible do Solano Que momento Que dobradinha Sensacional Tantos brasileiros em campo Se ligue na agenda dos jogos do torneio Que vai até o dia 27 de outubro Libertadores sem menina É notação Se ele ganha um pouco mais O Jardim Minas concentrava um pouco em cima dele E ele não tinha Não tinha a condição que ele tem aí no paulistano Olha, mas Deus Mandou nada de efeito ali E abre Colomão pra 2 Adentro Pela bola Dominic Colomão Esse é o jogo do Xará Se manter próximo Pra no final Tentar dar um Fazer dar um pulo na frente Lá ele ganhou o gol Mais 2 Ponto E o curioso Pra ver como é que a defesa do paulistano Pra tentar parar o esporte Que é outra forma Muito importante Tem equipe do paulistano Solano Colomão Vem pra penetração Na bandeja Na bandeja Pra fazer mais dois Só balançou a cabeça Final de positivo É isso É isso Colomão Para dois É isso Essa bola É isso O Enzo Ruiz E veio o Força Estratemais Jogando do aula Renan e Alí Ficou fácil para o grandalhão da equipe de São Paulo Vamos ver a arremessura de 3 Tenta de 3 Pontos para o palestrano Pontos para o palestrano Pontos para o palestrano Pontos para o palestrano